E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doggy Chara, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eles trago a crítica de Kingsman 2, O Círculo Dourado. Bora ver o que eu achei desse filme aí. Vamos lá! E antes desse vídeo continuar, eu tenho algo a pedir pra vocês, se inscrevam nesse canal aqui, que ajuda demais a gente chegar ao alto e avante, infinito e além. Não se esqueça de deixar o like no vídeo também, porque assim o YouTube entende que você quer continuar recebendo vídeos desse canal, beleza? Dá o like e se inscreve. Se puder compartilhar pros seus amigos também, eu agradeço. Mas vamos falar de Kingsman 2, cara. Olha, vamos embora. Essa crítica não tem spoilers, mas se você viu qualquer material de divulgação do filme, você sabe muito bem que a sede do Kingsman foi explodida, cara. Então, o Kingsman precisa da ajuda dos Statement, que são os primos deles dos Estados Unidos. E por conta disso, nós fomos apresentados aí uma nova agência com todos os trejeitos e estereótipos americanos, né? Bem sulista americana, aqueles caras de cowboy e tal, que gospem do lado e tomam bastante cachaça e coisas do tipo. Então, é bem por aí. Na verdade não é cachaça, né? É whisky e coisas do tipo. Mas vocês entenderam. E nesse filme temos uma vilã nova que é responsável por caçar os Kingsman. E ela tá atrás também de ser reconhecida, porque ela é a maior traficante de drogas do mundo, só que ninguém sabe que ela existe, ninguém a conhece. E ela busca isso, ela busca um reconhecimento, atuar livremente. E esse é o cerne pros Kingsman e pros Statement trabalharem juntos pra caçar essa grande vilã. Um pouco raso? Talvez, mas também a trama do primeiro filme não era... Ah, meu Deus, que trama maravilhosa. Mas mesmo assim o filme surpreende, não é? Então. Nesse filme a gente tem cenas de ação super interessantes, empolgantes. Só que tem um problema. A forma que o diretor pegou pra poder fazer essa sequência é tornar o filme maior, né? Trazer mais gente e tornar os acontecimentos maiores. E o problema com isso é que você tem um filme inchado, com um elenco também inchado, que não é valorizado o suficiente. E um monte de cena de ação interessante, mas sem muito nexo, sabe? E o meio, o que costura essas cenas de ação, são subplots e coisas do tipo, sabe? Então é... E infelizmente esse filme tá bem abaixo do primeiro, cara. O primeiro pra mim é 5 estrelas, eu amo o filme. Eu já tinha lido o Kingsman no quadrinho, né? Quando lançou o filme, mas mesmo assim fui pego de surpresa pelo filme, porque o filme é maravilhoso. Todo mundo vai se lembrar pra sempre da cena da igreja. E de várias outras, aquele filme é bem memorável. E não que nesse filme aqui não tenha cenas incríveis, memoráveis. Só que, uma, perde-se o fator surpresa, né? Porque muita gente não conhecia a história e não conhecia o estilo do filme. E nesse aqui já há uma expectativa. O diretor tem que cumprir essa expectativa e trazer algo novo, sim. Porém, ele exagera aqui tentando fazer uma trama mais coesa, mais caprichada, mais inchada, com mais peso, mais atores e muita cena de ação. E o problema disso é que você não tem tempo de se relacionar com todo mundo, porque nem todos os personagens são bem construídos. E várias dessas cenas de ação podiam ser retiradas do filme que não faziam tantas diferenças, assim, sabe? Uma, elas poderiam ter sido resolvidas mais rapidamente. E outra, tem uma cena no bar que é igual a do primeiro filme, isso não é spoiler, tá até no trailer. E se você pegar essa cena e fizer assim, ó, não faz diferença. O filme não é de tudo ruim. Tem coisa boa que o diretor consegue ampliar a franquia, né? Aumentar. A própria vinda dos Statements mesmo é uma coisa nova, é interessante. É um pouco meio forçado e empurrado pra trama andar assim. Pra trazer mais personagens, né? Você percebe que é um artifício de roteiro. Não que é algo natural, mas é algo que eles colocaram no roteiro pra poder apresentar mais gente. Pra, obviamente, pegar esses personagens e aproveitar num futuro e fazer mais filmes e coisas do tipo. Mas mesmo assim, o conceito dos Statements é interessante, né? Porque você tem a grande piada com os ingleses no primeiro filme. E aqui a gente tem a grande piada com os americanos. E ao invés de serem elegantes que nem os Kingsman, eles vendem álcool, por exemplo, né? E são um pouco mais brutos, assim, né? Os Kingsman são todos elegantes. Fazem ternos e coisas do tipo. Então há um contraste interessante nessa interação aí das duas agências. Mas claramente tem uma repetição de fórmula aqui. E um personagem de um lado, às vezes, é bem parecido com o personagem do outro lado. Por mais que o estereótipo seja completamente diferentão. Mas você consegue perceber facilmente quem é o chefe. O melhor agente de um lado, o melhor agente do outro. O hacker de um lado, o hacker do outro. E como tem muito personagem novo, um ou outro é bem desenvolvido, cara. Infelizmente, você vai ver ali nomes incríveis sendo completamente subaproveitados. E esse, pra mim, é um dos maiores erros do diretor do filme, né? O Matthew Vogel, que é o cara que dirigiu o Primeira Classe, né? O X-Men Primeira Classe. Que dirigiu o Kiki Es, o primeiro. E que dirigiu o Kingsman. E aqui ele decidiu dirigir a sequência também, cara. E... Na minha cabeça, ele quis elevar o nível do filme. Colocando mais e mais cenas. Levando tudo ao extremo. E passou do ponto. Tem algumas cenas de ação que são incríveis. Nenhuma tão memorável quanto a do primeiro filme. E você vê, obviamente, um esforço pra fazer uma cena memorável. E quando você percebe esse esforço de criar uma cena memorável. As coisas perdem um pouco da fluidez, sabe? E são tantas e tantas cenas que chega no final e você tá um pouco saturado, sabe? Você fala assim, beleza, é legal, é bacana. Mas você já viu isso durante o filme. E você percebe que claramente não adianta ficar colocando um monte de cena de ação. Pra ficar cobrindo aí uma lacuna de roteiro. Uma lacuna de história. É um claro caso aqui que eles precisam expandir a franquia pra todos os lados. Pra fazer mais filmes, cara. E isso incomoda, assim. Você percebe isso claramente e incomoda. E ainda assim, o filme te entrega cenas super interessantes. Que você quer ficar na sala, que você quer ver mais. Por mais que às vezes elas se repitam um pouco e acabem te saturando. É bonito de ver. O diretor sabe filmar, ele sabe fazer ação. Só pra vocês entenderem, eu vou citar aqui alguns atores que o filme tem. E como esse elenco é inchado. Temos o nosso protagonista, né? O Wigzy, o Tarong Ergeton. Que é um ator interessante, cara. Ele não é o melhor ator do mundo. Talvez ele não segure o filme todo. Mas ele é um ator bom, assim, sabe? Ele precisa ser bem dirigido e tal. É sempre bom ter alguém com quem ele contracenar. Alguém de peso que puxe ele. Mas é um cara que eu gosto, assim. Ele tem presença e tem um certo carisma. E obviamente, né? A história é dele, então. Temos a volta também do Mark Strong, que faz o Marilyn, né? Que é um ator interessante. E aqui ele também tem um papel importante pra narrativa. Mas é o mesmo personagem do primeiro filme. Então, bora pro próximo que é muita gente. Temos a ótima Julianne Moore no filme, né? Fazendo a vilã aqui desse projeto. E cara, é... Olha... Infelizmente não funciona. Ela é carismática, ela tem cara de doida. Mas uma, é uma emulação do Samuel Jackson no primeiro filme. Você vê ali, tem muita coisa parecida. Talvez se você assistir o Kingsman 1 e o Kingsman 2 na sequência, você vai achar que é até o mesmo vilão, assim, numa outra parte do mundo, sabe? É meio por aí. E eu vou fazer jus aqui, porque o roteiro, né? O filme, a direção, não dá tempo pra você enaltecer o personagem. Pra você aí criar uma característica, uma personalidade interessante. Aí desenvolver, basicamente. Porque se a gente tem um personagem tão excêntrico, tão maluco, e você fica colocando em lapsos no filme, não dá tempo pra ele crescer, pra ele evoluir. Ele só... A excentricidade dele é só uma loucura, sabe? Que o filme quer que ele seja louco, mas não tem causa, razão, motivo ou circunstância. A Halle Berry também tá no filme, ela faz um personagem que é um hacker ali, tem a mesma função do Merlin, né? Só que pros Stateman. A gente tem um desenvolvimento pequeno aqui, mas há um desenvolvimento. Mas o filme deixa aqui pra você conhecê-la num próximo filme, sabe? Ela vai ganhar peso numa continuação. E o próximo ator aqui, quando você vê os cartazes, o trailer do filme, eu achei que ele ia ser co-protagonista, né? Eu achei que ele ia ser o Wigzy dos Stateman, que é o Chinataton. E o comércio do personagem é tão forte, que parece que ele vai ser um protagonista, e quando ele some do filme, você é estranho, assim, porque ele some ali de um pedaço do começo, até o finalzinho do filme ele some, e vai ter uma importância nos próximos filmes, mas, cara, não desenvolveu nada dele. Nada, nadinha. O Pedro Pascal tá no filme, ele também é um desses agentes aí da Stateman, e ele é o melhor desenvolvido, cara. Ele é aqui o único personagem que tem um desenvolvimento, tem até uma dualidade envolvendo o personagem dele, que é interessante. O Pedro Pascal manda bem. Eu falei Pascal? É Pascal, viu, gente? Pascal. Pedro Pascal. O ator tem presença, o personagem é interessante, e um pouco mal aproveitado, cara. Podia, já que deu tanta importância pro personagem dele, podia aproveitar um pouquinho melhor. E a gente tem aqui o outro maravilhoso ator, o Jeff Bridges, que também tá no filme. O elenco é muito grande, eu me... Muita gente. E ele é o caso que eles vão explorar pra frente, sabe? Mas é uma tristeza, porque você tem um Jeff Bridges no seu filme, e você não usa, cara. O cara fica sentadinho ali, dando uma ordem ou outra. Ele tem uma personalidade interessante, que você quer conhecer mais, mas é tanta coisa nesse filme, que também, sei lá se ia ter espaço pra ele. E aqui a gente tem um dos maiores erros desse filme, que é trazer o Colin Firth de volta, cara. O personagem dele é muito incrível, muito foda no primeiro filme, e aí tem o que acontece o que acontece com ele, e você trazer ele de volta, é você tirar todo o impacto do que aconteceu com o primeiro filme, e toda a credibilidade e o risco que esses personagens correm, sabe? Porque se esse personagem voltou, então qualquer um aí que morrer por um acaso, e for importante pra trama, pode voltar. Então, tira bastante da credibilidade do que o primeiro filme conseguiu fazer, sabe? Então é uma decisão muito errada, e que os trailers entregaram. Isso aqui não é spoiler, porque tá em todo o material de divulgação do filme, pôster, cartaz, trailer, tá em todo lugar. E por conta da volta do Harry, esse roteiro aí, cara, vai pra estratosfera, porque aí ele quer falar do passado, quer falar do presente, aí tem que apresentar personagem, desenvolver um vilão, tem que fazer um monte de coisa, ainda tem um arco com o presidente dos Estados Unidos, que é claramente uma sátira com o Donald Trump, é maluquice. O final não faz o menor sentido, preste atenção no final do filme, se você já viu, sabe muito bem o que eu tô falando, que o presidente toma uma atitude lá, e aí de repente essas pessoas são salvas, e não faz o menor sentido, cara, não faz o menor sentido, mas tudo bem. Você sai do filme falando, ah, bacana, cansado, porque o filme é longo, tem duas horas e vinte, e bacana, infelizmente é esse sentimento. Você sai de um primeiro Kingsman falando, nossa, que filme é esse que eu acabei de ver, e aí você volta pra um segundo, é, legal, bacaninha. E por isso, a minha nota pra esse filme vai ficar nas três estrelas, cara, e podia ser pior, viu, é que realmente o diretor sabe filmar a ação, e tem atores muito bons nesse filme, e como um filme aí pipoca, pra se distrair, como uma aventura escapista, pra você poder assistir no cinema e se divertir, é interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me contem aqui, se vocês gostaram do filme, o que vocês acharam, se concordam ou não concordam comigo. As minhas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima, estão na descrição, me sigam no Twitter, Facebook e Instagram, onde for melhor pra vocês, pra gente trocar uma ideia, bater um papo, e pra vocês saberem quando sai vídeo novo nesse canal lindo, maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like, eu já tô sem fôlego, beijo na bunda, até a próxima, compartilha aí, tchau.